Música Botei o traje da Lacocha, ela falou que é elegante Ela senta, 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 senta Sobe e desce, sobe e desce, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu Eu sinto mais sejam quando eu tô em cima de tu Eu vou sentar, eu vou sentar com força no teu peru Eu vou sentar, eu vou sentar com força no teu peru Eu botei no traje da Lacocha, ela falou que é elegante Eita pro nosso ponte Eita pro nosso ponte Eita pro nosso ponte Eita pro nosso ponte Ela senta, senta com a buceta, ela senta com o cozinho Bota a mão no joelho, sobe e desce e vai com tudo Vem na coreografia, desse jeito é o mundo Senta, 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 senta pro nosso ponte Eita pro nosso ponte Sobe e desce e vai com tudo, vai com tudo Sobe e desce, sobe e desce, vai tu, vai tu, vai tu, tu Eu sinto mais ceisão quando eu tô em cima de tu Eu sinto mais ceisão quando eu tô em cima de tu Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu peru Eu vou sentar, eu vou sentar, com força no teu peru